Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Juciele, sou consultora de imagem e estilo e é um prazer ter você aqui E hoje teremos vídeo de looks no provador na C&A, muitas dicas também de consultoria, de personal stylist Tem muitos looks lindos, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante E temos também o código da consultora Juciele Batista para 10% off em todo o site Vale também no aplicativo e você pode usar aí em todas as peças, masculino, feminino, beleza também Então vale super a pena, então vamos logo descobrir quais foram os looks que eu selecionei para vocês E o primeiro look já vou começar com esse maravilhoso, um vestido xadrez, muito lindo, que vestiu super bem Ele tem detalhes riquíssimos, possui aí na parte da frente esse decote com recorte no busto, que eu achei que valorizou bastante Tem a manga bufante, é uma manga menor e tem esse recorte aí na parte da cintura também, a parte de cima fica bem ajustada E ele tem os babados na parte de baixo, que deixa o vestido muito romântico e maravilhoso, né? Esse xadrez no azul e branco funcionou super bem, é uma combinação de cores que eu gosto bastante Enfim, amei esse vestido e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito também Deixei aí um pouquinho para vocês da parte de trás, para vocês verem como fica e como ele veste super bem Possui um lastex na parte de trás Deixei também a foto no corpo para vocês verem, olhem como ele é lindo, gente Simplesmente amei O material dele é algodão, eu provei no P e o valor dele está R$171,99 O próximo look que eu vou mostrar para vocês é esse colete com o decote V, com detalhes com o coração Muito lindo esse colete, gente, achei maravilhoso Dá para você usar sozinho assim, dá para usar também com uma camisa por baixo, uma camisa branca, vai ficar lindíssimo Enfim, é um colete muito versátil e ele não é um tricô muito quente Então dá para você aproveitar também no verão Então é ótimo A calça escolhida foi essa calça que eu amei tanto que eu comprei uma para mim, gente É uma calça mão, maravilhosa, vestiu super bem Ela tem a cintura um pouco mais alta e ficou certinha no corpo Eu dobrei um pouquinho a barra assim na parte de baixo E eu achei que trouxe uma pegada mais urbana, mais estilosa também para o look É, enfim, um look muito fofo, né? Mostrei agora um pouquinho para vocês, a parte de trás, para vocês verem como fica e como veste super bem O colete, ele está saindo por R$129,99 Eu provei o pé e a calça está saindo por R$99,99 Eu provei a R$38,99 Mais um look para vocês e agora com esse vestido midi lindíssimo Eu amei essa parte da frente dele aí Porque eu achei que ele ficou assim maravilhoso, um caimento perfeito Ele possui a manga 3 quartos, uma manga mais comprida Tem o elástico, tanto na parte de cima aí do decote, como na manga também Possui esses botões que são decorativos Mas traz um destaque porque eles têm um brilho, sabe? Um leve brilho E ele possui bolsos Amamos bolso, né? Eu amei que ele tem bolso E a parte de baixo fica bem mais soltinha, como vocês podem ver aí Como ele tem essa cor mais neutra, você pode apostar em calçados coloridos Como eu estava aí com uma sandália rosa Ou uma bolsa também colorida para trazer um ponto de cor Enfim, eu amei Deixei um pouquinho da parte de trás Possui um lastex, como vocês podem ver aí Que deixa mais ajustado e confortável também O material dele é linho, uma fibra nobre, né? Então vale super a pena Eu provei o P e o valor dele está R$189,99 Temos mais um vestido E esse, gente, está um primor de tão maravilhoso Eu amei esse modelo Evazê Valoriza bastante Ele é um pouco mais curto E aí eu peguei um tamanho maior Para ele não ficar tão curtinho assim E aí a parte de cima aí da manga Eu achei que ela ficou um pouco soltinha, sabe? Poderia ter ficado mais ajustado Mas no comprimento eu gostei dele no M Eu achei que super funcionou Talvez ajustar um pouquinho na parte de cima Eu ia me sentir mais confortável com ele Enfim, ele tem essa estampa aí com folhagem Possui verde, amarelo, azul E eu achei que a combinação de cores funcionou bastante Enfim, gente, é um vestido muito lindo Dá para você usar com tênis Com uma sandalinha de salto Como eu estava Dá para versatilizar bastante A estampa dá para você usar Tanto no verão como no inverno Ela não é datada Mostrei um pouquinho da parte de trás Para vocês verem como fica Possui o decote quadrado Reto, né? Na parte de trás também Eu provei o M Como eu falei para vocês O valor dele está R$269,99 E o material dele é algodão Temos agora um vestido midi Na cor laranja Lindo, lindo demais Ele possui aí na parte da frente Esse lastex Que deixa bem confortável Tem a alça mais larga E essa costura aí na cintura Que traz um efeito muito lindo Eu amei esse vestido Eu achei a cara agora da primavera Muito lindo mesmo É um vestido que você consegue usar Com uma rasteira Com tênis Dá para usar no outono e inverno também Com um coturno Uma bota E colocar uma jaqueta por cima Enfim, é um vestido que vai te ajudar bastante Aí no seu armário também Porque ele é bem versátil Ele só tem no site no momento Na cor rosa É lindo o rosa também Então eu vou deixar o link do rosa aqui Porque o laranja eu não consegui Mostrei aí um pouquinho para vocês Da parte de trás Para vocês verem aí como fica E deixei a foto também O material dele É algodão O valor dele está R$179,99 Mais um vestido para vocês E agora um vestido azul floral Que eu me senti muito bem com ele também Achei muito, muito confortável Ele possui o decote redondo Tem a manga levemente bufante E tem essa estampa de flores Que eu achei linda Muito delicada Ele tem esse recorte na cintura E ele tem um material de viscose Com um pouco de elasticidade Então ele é muito, muito confortável mesmo É aquele vestido assim para o dia da correria Você pode colocar com tênis branco E vai super funcionar Tem na parte de baixo um babado Que traz todo um charme também Enfim, deixei mais de pertinho aí a estampa Para vocês verem Muito lindo mesmo esse vestido Está valendo super a pena Uma dica extra também É você usar com uma jaqueta jeans Num dia que estiver mais frio Ou que você for num ar-condicionado Dá para aproveitar bastante Mostrei um pouquinho da parte de trás Para vocês verem como fica E como veste super bem Esse eu provei no P Ele está saindo por R$129,99 E agora eu vou deixar passando aqui para vocês Os meus looks favoritos Aqueles que eu mais amei Compraria Comentem aqui embaixo Que eu quero saber Qual foi o look que você mais gostou Que você se identificou Eu amo responder todos os comentários Com muito carinho Não se esqueçam que nós temos o código da consultora Para 10% off Esse desconto ajuda bastante Algumas peças também estão em promoção no site Então aproveitem Com esse desconto Você pode comprar Tanto feminino Como masculino Infantil também Calçados No site todo Todos os links das peças Eu deixei aqui embaixo Na descrição do vídeo Junto com outros cupons de desconto Que eu tenho De outras lojas online Então é isso Um excelente final de semana Um beijo E fiquem com Deus Tchau, tchau 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 Tchau